Oi mamãe, ué, cadê a mamãe? Ah, tô aqui, a mamãe me pegou Ai, então é isso, minha caminha agora é o colo da mamãe Que coisa boa Que colo, ô mamãe E aí minha linda A mamãe tá emocionada Ih, eu tô gostando, eu curti, curti É mamãe, é meu colinho Eu adoro um colinho, mamãe Ai, que coisa boa, mãe Até sorriu E sorriu no teu colo Fé 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá.